E aí galerinha, esse aqui é um Peterbilt 379, clássico americano, tem tudo aqui, ó. Esse é um lindo caminhãozinho, show de bola. Tem a parte da cama lá atrás, mas é show o caminhãozão. Peterbilt 379, também mostrando um pouquinho da América aí, positiva, Peterbilt. Um abração galera, tudo de bom, hein.